Falei em mim, São José Falei em mim, São José Por Cristo Senhor nosso, amém Dia de número 65 Lembro-me que em um sábado voltávamos da sinagoga No caminho encontramos na rua uma mulher completamente desfigurada Pois havia sido apedrejada E as pessoas que estavam à sua volta não sabiam o motivo Jesus ficou bastante comovido E tomou a mulher em seus braços Para o espanto dos que assistiam a cena passivamente Jesus então nos suplicou Meu pai, minha mãe Precisamos cuidar desta mulher Abrimos caminho entre os curiosos E fomos direto para a nossa casa Enquanto Jesus a carregava como um pastor Levando a sua ovelha predileta Recebemos então esta mulher em nossa casa E cuidamos dela Maria fazia comprensa em suas feridas E as limpava Enquanto Jesus conversava com ela E tranquilizava seu coração Depois de dois dias A mulher partiu E não soubemos a razão De tal violência Tampouco procuramos saber Pois se perguntássemos A informação viria Em uma cidade pequena Os boatos correm Após esse episódio Boa parte dos moradores locais Ficou com receio de Jesus A ponto de nem cumprimentá-lo mais na rua Muitos diziam que ele era um arruaceiro E nozelava pelos bons costumes No entanto As críticas não intimidavam Se em nome da fé Somos levados a julgar E condenar os demais Sem te informar Essa fé Não é no Deus De Jesus Cristo Deus Pai Que por obra do Espírito Santo Fecundastes o seio virginal de Maria E escolheste São José Para ser o Pai adotivo de Jesus E o Guardião da Sagrada Família Eu te louvo Por teu amor incondicional Por mim Por minha família E por toda a humanidade Senhor É a tua providência que tudo rege Eu creio que a minha vida E a de todos os meus familiares Estão em tuas mãos Cumpra-se em nós Segundo a tua vontade Deus Pai Eu te peço que São José Seja o protetor da minha família E que por intercessão dele Nenhum mal Crie residência em nosso lar Que ele olhe e vele Por nossas necessidades E que nunca nos falte O sustento diário Que o espírito de divisão Jamais habite em nosso meio Que em nossa casa Reine a harmonia A concórdia E o respeito E que essas virtudes Possamos aprender com José Maria e Jesus Lembro-me agora Dos membros da minha família Coloque os nomes das pessoas Pelas quais você reza E os coloco no coração Casto de São José Para que sejamos abençoados Neste momento Durante toda a nossa vida E na hora de nossa morte Eu confio Amo E espero Assim como teu servo São José Amém Pedindo esta graça E todas as graças Que nós queremos Suplicar Nesses três meses Com São José Eu convido você A rezar Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cairmos em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Falei em São José Amém